Fala Paulo de Londrina, Sinucas Brasil aí, passando aqui Paulo, para te desejar aí muitos anos de vida, que hoje é seu aniversário, parabéns Paulo, que esse ano repita anos e anos aí na sua vida aí, e continua sendo essa pessoa que você é, parabéns Paulo, é isso aí, cobrinha da sinuca. É rapidinho, a coisa é bem, a coisa é bem singela, eu acho que a gente tem amigos, que a gente tem mundo aqui, amigos, entendeu, independente de, né, religião, não, a gente é assim, a gente é assim, é, como é que eu vou falar, só tenho a agradecer, os amigos da gente, né, ao Gordinho que teve iniciativa de fazer o dolo para o Paulo, que é nosso parceiro, entendeu, a nós, todos nós aqui, comemos uma carne, fizemos um rateio, né, vamos dizer assim, a gente passar um dia legal, entendeu, eu acho que independente de, cor, crença, somos todos iguais, entendeu, parabéns para mim, para o Pedro, parabéns Paulo, A gente é meio ruim de discurso, mas a gente é ruim de coração, sabe, porque as coisas que a gente faz é de coração mesmo, agora o mestre, o mestre cerimonial, Bom, primeiramente, é muito importante, nós, nós sempre estamos entre amigos, os torneios, também é uma reunião de amigos, independente do que eu venho, quem perca, e hoje, nós brincamos, nos divertimos, fizemos, fizemos um churrasco aqui, para comemorar o aniversário do Paulo, do Diola, meu aniversário, ele já está lá na Sônia, É maravilhoso, você estar entre amigos, entre pessoas que a gente tem consideração, e a gente se divertir, se hoje nós vamos cortar o bolo aqui, e está todo mundo parabenizado aqui, olha, Despendeiro deexo, Dependendo da rivalidade, Que não existe, Que não existe, E da terça-feira, Que da terça-feira, 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 Galera, é o seguinte, pessoal A nossa brincadeira aqui É brincando, mas com tom de seriedade O campeonato aqui